Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para Curiosidades da TV. Um programa no qual nós nos dedicamos a trazer listas, por que não dizer, de detalhes que a gente vai reunindo, às vezes em busca inclusive de outras informações, na rica história da nossa televisão. Há 50 anos, quase, estava no ar a novela Pecado Capital, de Jeanette Clerc, que agora chega ao canal Viva 70 Fast e já está no Globoplay. Que outras novelas estavam no ar nessa mesma época? Antes de falarmos nas Curiosidades da TV sobre as novelas que foram ao ar na mesma época da primeira versão de Pecado Capital, com Lima Duarte, Francisco Coco, Bete Faria, Rosa Maria Murtinho, Débora Duarte, Milton Gonçalves, entre outros, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito ainda, ative o sininho para receber as nossas notificações. Além de se inscrever, se você puder se tornar membro aqui do canal, tem vídeos exclusivos para você, o valor é pequenininho, conheça, clique aqui em Seja Membro e entenda melhor como isso funciona. Comente, compartilhe nossos conteúdos, acompanhe também Ligados na TV, segunda sim, segunda não, sempre que tem novela Resgate no Globoplay. E acompanhe também o que a gente posta nas nossas redes sociais do observatóriodatv.com.br, nosso site especializado em cobertura das notícias da TV. O Facebook é Observatório da TV, o TikTok também é Observatório da TV e o Instagram é Observatório da Televisao, sem tio, tá bom? E sem underline, sem nada. Ainda fala-se isso, underline não, underline é do meu tempo, né? Muito bem, Pecado Capital estreou em novembro de 1975, foi a primeira novela gravada em cores, ou melhor, foi a primeira novela exibida em cores no horário das oito, hoje nove, da TV Globo. Por que exibida? Porque a novela que entraria nesse segundo semestre de 1975 seria Roque Senteiro, de Dias Gomes, marido da Janete Clare, mas essa novela foi censurada, ela teve a sua exibição proibida no dia da estreia, e já tinha sido gravada em cores, ali cerca de 30 capítulos. Mas gravada e exibida, lançada então oficialmente como novela das oito colorida, a primeira delas foi Pecado Capital. Na ocasião, Pecado Capital substituiu uma reprise de Selva de Pedra, outra novela da Janete Clare, que foi usada pra tapar o buraco, gerado justamente por essa censura a Roque Senteiro, e quando terminou no comecinho de junho de 1976, depois de 167, 168 capítulos, Pecado Capital foi substituída por O Casarão, de Lauro César Muniz. Na época, a TV Globo tinha quatro horários de novelas na sua programação. Além da novela das oito, havia a novela das oito, a novela das sete e a novela das dez. No horário das seis, um pouco antes, cerca de um mês antes da estreia de Pecado Capital, estreou uma novela chamada A Moreninha, de Marcos Rey, baseada na obra de Joaquim Manuel de Macedo. Nessa história, o autor juntou elementos não só do próprio livro A Moreninha, como também de outro, chamado Memórias da Rua do Ouvidor. E, nessa novela, Nívia Maria, no papel principal, Mário Cardoso, no papel principal masculino, junto com eles também Henrique Tabrieba, Célia Biar, Beatriz Lira, Rogério Frois, Monique Lafon, Maria Cristina Nunes, Ana Ariel, João, João não, João é o personagem, Jaime Barcelos, Leia Garcia, Haroldo de Oliveira, Natália Duvale, Carmen Monegal, entre outros. E, depois que essa novela acabou, A Moreninha, já em 76, tivemos uma escrita por Silvan Paezo, baseada na obra de Marques Rebello, chamava-se Vejo a Lua no Céu. Essa novela, assim como A Moreninha, foi dirigida pelo Herval Rossano e, no seu elenco, Norma Blum e Eduardo Tornaghi, nos papéis principais, da Suzana e do Fernando, Alberto Pérez, no papel do pai do Fernando, que era o seu Pedro, Dona Filoca, mulher dele, Aracir Cardoso, e também Cláudio Cavalcante, Ítalo Rossi, Isaac Bardavi, entre outros destaques. No horário das sete, quando Pecado Capital estreou, o que estava sendo exibido era uma outra novela da Jeanette Clare, que ela deixou aos cuidados do Gilberto Braga e continuou supervisionando a novela para ir dedicar-se a escrever a própria Pecado Capital. Essa novela chamava-se Bravo e estava no ar desde o começo do segundo semestre, nessa faixa das sete horas, com Carlos Alberto, Aracir Balabanian, Neuza Maral, Carlos Eduardo Dolabella, Bete Mendes, Ítalo Rossi, Grande Otelo, Jorge Chaya, Alicia Magna, Tereza Cristina Arnaud, Eloísa Helena, um elenco bastante interessante para essa novela. Arlete Sales também, o Cláudio Cavalcante, essa novela que foi feita ainda em preto e branco. Só em 77, as novelas das sete também seriam colorizadas. As das seis já eram coloridas nessa ocasião. É curioso que a novela das sete tenha sido, inclusive, a última a ser colorizada. Bravo terminou em janeiro virando para fevereiro de 1976. Pecado Capital ainda estava no ar. A sucessora de Bravo nessa faixa das sete horas na TV Globo foi Anjo Mal, de Cassiano Gabos Mendes, com Suzana Vieira, no papel da Nisse, uma moça pobre que arrumou emprego de babá na casa de uma família muito rica, onde o pai dela já trabalhava como motorista. E, a partir desse contato que ela tem com esses ricos, os medeiros, e por apaixonar-se pelo herdeiro deles, o Rodrigo, que era o José Vilker, ela passa a usar de muitas artimanhas para conquistar o Rodrigo, casar-se com ele, tornar-se rica e subir na vida. Isso não foi perdoado por muita gente na época. Enfim, lugar de empregada, ela tinha que saber qual era e não é querendo casar com o patrão. Muita gente pensa isso hoje. Então, você imagina 50 anos atrás. Na novela das oito, como eu disse, Pecado Capital, veio depois de Selva de Pedra e antes de O Casarão. E, na faixa das dez, nesse finalzinho de 75, estava no ar uma novela chamada O Grito, de Jorge Andrade, que já está no Globoplay, no Projeto Fragmentos. Sobraram apenas dois capítulos dela, não é? Se eu não me engano. Dois ou três. E essa novela era protagonizada pela Glória Menezes. Se passava aqui em São Paulo, Glória Menezes vivia Marta, uma ex-freira, que tinha um filho que gritava à noite e incomodava os moradores do edifício Paraíso, ironicamente chamado assim pelo autor. Aí, cria-se um movimento para que a dona Marta e o seu filho, Paulinho, saiam do prédio. Entre essas pessoas, a favor ou contra a dona Marta, Yara Cortes, Rubens de Falco, Castro Gonzaga, Ida Gomes, Ionar Magalhães, Marcos Paulo, Regina Viana, Edson França, Valmor Chagas, Isabel Ribeiro, Tereza Raquel, Maria Fernanda, Leonardo Vilar, Ruth de Souza. Que elenco, não? Pois é. E essa novela foi ao ar até abril para maio de 1976. O pecado capital estava perto de acabar, mas não tinha acabado ainda. No lugar de O Grito, estreou uma novela do Dias Gomes chamada Saramandaya. Saramandaya, que se passava numa cidade chamada Boli Boli, que havia uma corrente da cidade que queria manter esse nome, Boli Boli, por uma tradição histórica, embora aludisse às aventuras amorosas de Dom Pedro I. Outra gente queria trocar esse nome para Saramandaya, justamente. E, a partir disso, dessa disputa entre as duas correntes ali na pequena localidade, nós temos uma série de acontecimentos de realismo fantástico. Há habitantes dessa cidade que têm características muito próprias. Um professor que é lobisomem, a lua cheia o faz transformar-se num lobisomem, ele não consegue dormir há não sei quanto tempo. Uma outra come sem limites até um dia em que ela vem a explodir. O coronel Zico Rosado, que tem formigas saindo pelo nariz, e isso vai piorando no decorrer da novela. E João Gibão, que tem asas que precisam ser cortadas periodicamente pela sua mãe. Entre outros fatos, como a promoção da novela dizia, a realidade fantástica de Dias Gomes. Uma novela muito interessante, que já foi refeita, já foi adaptada. A gente espera que ela tenha sobrevivido e seja disponibilizada também na sua versão original no Globoplay. Juca de Oliveira, Antônio Fagundi, Sônia Braga, Ionar Magalhães, Lídia Costa, Ari Fontoura, Elza Gomes, Milton Moraes, Castro Gonzaga, Dina Sfat e muitos outros no elenco dessa novela. Nesse período de 75, 76, somente duas emissoras estavam produzindo e exibindo telenovelas. Além da TV Globo, também a TV Tupi. E a TV Tupi também mantinha quatro horários de dramaturgia, mas não eram exatamente os mesmos. Às seis horas, conviveram com Pecado Capital três histórias. Quando a novela estreou, estava nas últimas semanas uma novela infantil de Carmen Lídia chamada O Velho, O Menino e o Burro. Essa novela foi protagonizada por um ator mirim que fez várias coisas na TV Tupi nessa época, o Douglas Mazola. Ele havia acabado de fazer A Barba Azul, da Ivani Ribeiro, e depois de O Velho, O Menino e o Burro também faria, por exemplo, éramos seis, do Silvio de Abreu e do Rubens Evald Filho. O personagem dele se chamava Peto. Ele conversava com o Burrinho Falante, quem fazia a voz do Burrinho era o Zé Luiz Pinho. E havia o Velho, companheiro de aventuras do Peto, que inicialmente foi o Dionísio Azevedo, e depois passou a ser o Sadi Cabral. E embora cada um fizesse um personagem, existe uma substituição do ator, mas não na interpretação do mesmo personagem. Pois bem, essa novela terminou no finzinho do ano e em janeiro de 76 estreou uma novela adulta, que não era infantil, não era infanto-juvenil, escrita pela Heloisa Castelar, chamada Canção para Isabel. Essa novela era protagonizada pela Wanda Estefânia, no papel da Isabel, e o seu par romântico, o Rodrigo, era vivido pelo Paulo Figueiredo. E nessa novela também havia o João José Pompeu, Yara Lins, Geraldo Del Rey, Aricle Pérez, Edwin Luizzi, entre outros talentos. O João Signorelli, Luiz Serra. No lugar de Canção para Isabel, que durou apenas cerca de três meses, estreou uma outra novela de cunho infantil, Papai Coração, de José Castelar, baseada num original de Abel Santa Cruz. Essa história do Papai Coração era protagonizada pela Narjara Tureta, no papel da Titina, e junto com ela estavam Paulo Goulart, Arlete Montenegro, Nissete Bruno, Selma Egrê, entre outros. E essa história, agora mesmo, nós podemos acompanhar numa reprise do SBT, numa outra versão, uma outra adaptação desse mesmo texto argentino, do Abel Santa Cruz, que é Carinha de Anjo. Carinha de Anjo, com esse nome, também foi exibida pelo SBT, numa versão mexicana, no começo dos anos 2000. E sempre costuma fazer sucesso essa história aqui no Brasil. Também chamou a atenção, tinha uma parcela da audiência interessada nas desventuras da Titina, aí nessa faixa da TV Tupi, às seis horas. Às sete horas, estava no ar, no segundo semestre de 1975, uma novela do Teixeira Filho, chamada Um Dia, o Amor, protagonizada pela Maria Estela, no papel de Marília, e pelo Carlos Ara, no papel de Ricardo. Os dois se amavam muito, mas não puderam se casar, porque um falso amigo do Ricardo passou a perna nele e casou com a Marília, o Amadeu, que era o papel do Henrique Martins. Amadeu, filho de Dona Lucinha, uma senhora insuportável, interpretada pela Lélia Abramo, e do doutor Marcial, papel do Rodolfo Maier. Nessa novela também havia Felipe Caroni, Vera Nunes, as três filhas do Ricardo, jovens muito bonitas, que tinham seus conflitos românticos, né? Glaucia Graieb, Lisa Vieira e Nadia Alip, Denise Del Vecchio, Renato Restier, Eleonor Bruno, Cleston Teixeira, Luiz Carlos de Moraes, entre outros. Quando essa novela acabou, já em 1976, na faixa das sete da TV Tupi, conviveu por uma semana só, salvo erro meu, com Pecado Capital, ou seja, na última semana de Pecado Capital, foi a primeira de Os Apóstolos de Judas, novela do Geraldo Vietre. Judas era o Jonas Melo, que interpretava um feirante, e ele não correspondia ao interesse romântico de uma professora que gostava muito dele, a Berenice, que era o papel da Berta Zemel, e gostava de uma outra ambiciosa, orgulhosa, egoísta, tinhosa, que era a Márcia Maria, que fazia Marina, né? E nesse elenco também havia a Kate Hansen, Etie Fraser, Paulo Figueiredo, Laura Cardoso, Sadie Cabral, no papel do seu Tomé, entre outros. Na faixa de oito, que não era exatamente oito, começava um pouquinho antes, ali, 7,45, 7,50, competia mais com o Jornal Nacional da TV Globo do que com o Pecado Capital, a novela. Havia A Viagem da Ivani Ribeiro, na sua primeira versão. A Viagem, a história da Diná, do Otávio, que não era Otávio, era César, o Alexandre, enfim, Diná, que era Eva Vilma, que acabava se apaixonando pelo doutor César, o Altair Lima, depois de brigar com ele para que ele defendesse o seu irmão, que ela via como uma criança, mas era um grande marginal, o Alexandre, que era o Everton de Castro. Você não merece o meu amor, você não merece o amor de ninguém. Você é um renegado. Diná, eu estou te desconhecendo. Eu não vou mais perder tempo com você. Quem semeia, acolhe, Alexandre. Esses personagens nós conhecemos muito também pela versão da TV Globo, que já foi reprisada várias vezes, inclusive agora, neste ano de 2024, pelo canal Viva. Quando A Viagem terminou, Pecado Capital ainda estava no ar. E a novela que a sucedeu nessa faixa nobre da TV Tupi de 8 horas foi uma novela escrita pelo Chico de Assis e pelo Walter Negrão, chamada Cheque Mate, uma novela de época com Enio Gonçalves, Maria Isabel de Lisandra, Lilian Lemertz, Ednei Giovenazzi, Rodolfo Maier, Cláudio Correia e Castro, Raul Cortez, Laerte Morrone, Silvana Lopes, Silvia Leblon e muitos outros talentos. Um elenco muito bom que trabalhava aqui na TV Tupi. Essa novela chamou atenção, fez sucesso a ponto de ser reprisada, inclusive, na faixa de 10 da noite em 1978. Salve engano meu, só aqui em São Paulo essa reprise. E, como eu disse, a TV Tupi mantinha igualmente quatro faixas, mas não tinha uma novela das 10, e sim uma às 8 e meia, que era uma novela de humor com capítulos mais curtos, uma tradição que havia sido iniciada em 1973 com o Conde Zebra do Sérgio Jockman. E podemos até dizer que, embora não fosse só humor, mas uma novela mais descolada do que as outras, foi iniciada essa tradição ao longo de 73 com a volta de Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso. Nessa época, no 75, quando O Pecado Capital estreou, estava no ar uma novela de Sérgio Jockman, que foi a última desse horário, até se eu não estou equivocado, chamada Vila do Arco. Vila do Arco era uma adaptação, uma adaptação bastante livre, até a gente pode dizer, de uma obra do Machado de Assis, que é um conto, uma pequena novela chamada O Alienista. E o personagem principal dessa história, Dr. Simão Bacamarte, que começava a cismar com toda a população da cidadezinha, achando que eles eram loucos e querendo trancar todo mundo no hospício, mas, na verdade, o único louco era ele próprio. Esse personagem, quem fazia era o Laerte Morrone. E você vê que foi uma novela curta, que tanto é que ele fez Vila do Arco, Laerte Morrone, e depois ainda conseguiu entrar em Cheque Mate, que estreou depois. Junto com o Laerte Morrone nesse elenco, havia o Rodrigo Santiago, o Elias Glazer, a Marisa Bel de Lisandra, Liana Duval, Célia Helena, Sebastião Campos, Kleber Afonso e muitos outros. Uma novela bastante interessante, inclusive, por tudo que se sabe dela, enfim, o que nos chega hoje. Eu gostaria de poder ver essa novela, porque eu gosto muito do Machado de Assis, gosto muito dessa história e gostaria de ver como foi feita pelo Jockman, com toda a sua picardia já experimentada em O Machão, em O Sheik de Ipanema, enfim, ao trabalhar com esse universo do Machado de Assis na Vila do Arco. Gostaria de poder ver essa novela. Essas são as novelas da época de Pecado Capital, na primeira versão da Janete Clare. Eu amo você demais. Curiosidades da TV volta em breve, com mais detalhes, assim, que às vezes nos passam, porque a gente está procurando outra coisa, enfim, de repente, tem um estalo, puxa, isso aqui é legal, porque esse ator também fez essa novela, foi casado com essa outra já tantas vezes, em tantas novelas, é o ator que mais trabalhou em novela do tal horário, enfim, vamos sempre procurando assuntos para trazer para vocês entre as curiosidades da TV. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Tchau.